Olá eu sou o Tiago com mais um vídeo e sinceramente o vídeo de hoje só veio mesmo porque tu pediste. Eu já tinha trazido o Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, mas vocês carregaram nos comentários a pedir Tiago traz o Mi 8 Lite. Trouxe então o unboxing e no unboxing eu disse-te exatamente isto que não era para trazer o smartphone mas que se tu quisesses muito então sim traria a review. Nunca pensei, foi um mar de comentários, traz a review, traz a análise e eu uou, vamos lá fazer isto então. Por isso, hoje estive a desmontar, quer dizer, nos últimos dias, estive a desmontar o Mi 8 Lite para ver tudo aquilo que ele faz e poder trazer-te agora os resultados finais e dizer-te se é então uma boa opção pelo preço e tu próprio poderes decidir se este é o smartphone ideal para ti. Por isso, a introdução já está, tu estás de certeza super entusiasmado para saber quais foram os resultados então sem mais demoras, vamos lá passar ao vídeo. Muito bem, então começando aqui pelo exterior, tenho a dizer-te que é um smartphone muito bonito por ser assim de vidro, já agora vou tirar a capa que já vem de origem na caixa isso dá imenso jeito, é sempre bom ter um bocadinho de proteção mesmo no ecrã, é uma pena não ter a películazinha já aplicada no ecrã mas pronto, podemos sempre pôr um vidro temperado, portanto aí não há grande problema temos aquele atrás do leitor de impressões digitais, não está no ecrã, portanto isso é uma vantagem para podermos pôr qualquer vidro, por acaso vai ser engraçado, quando partirem um vidro de um smartphone com leitor de impressões digitais lá, ou estará por baixo e então é só trocar o vídeo e é barato ou então a tecnologia está lá mesmo no ecrã e isso vai aumentar o preço, veremos. Mas bom, então temos aqui atrás um leitor de impressões digitais super rápido acompanhado aqui de duas câmaras já vamos ver os resultados, como estás ali a ver tem uma abertura diferente elas são muito parecidas ao Pocophone, os resultados também, mas já vamos falar deles mas assim tens um sneak peek, aqui à frente tens a notch que como tu já sabes não gosto da implementação da Xiaomi porque parece que não tem aqui nenhuma notificação e quando baixo tem aqui imensas, olha lá para elas, são mesmo muitas então é mesmo uma pena, é verdade há quem diga que sim vai ser resolvido com uma atualização agora a questão é, isso era uma coisa que se fazia assim e a Xiaomi ainda não fez por isso sinceramente não acredito que vão resolver isto porque eles acham que assim é que está bem se não achassem não teriam feito, teriam simplesmente feito como todas as outras marcas que estão a pôr as horas no outro lado ou enfim eu sinceramente não gosto mesmo de nada e isto foi das coisas que mais me aborreceu durante estes dias que estive a usar o Mi 8 Lite é que não dava para perceber se tinha notificação eu tenho sempre o smartphone ali pousado à minha frente e gosto de ver o que é que ali tem de notificações para depois poder responder assim que fizer uma pausa no trabalho ora aqui não é possível, tinha que tirar o telefone do bolso, ligar o ecrã, ok não tem nada, desbloqueia, baixa perde-se imenso tempo, é mesmo uma grande chatice além que há um bug na MIUI e as notificações não aparecem aqui no ecrã ou melhor aparecem às vezes, não percebi bem mas o que é certo é que elas estão aqui e eu gostava que estivessem a aparecer logo quando ligo o smartphone bem, já me estou a adiantar, já vamos falar da MIUI daqui a pouco porque isso é das coisas que mais distingue este Mi 8 Lite do Xiaomi Mi A2 que foi aquele que eu recomendei, pelo menos para esta gama de preço talvez um bocadinho mais abaixo porque o Mi A2 é mais barato mas continuando ainda nos tirores se nós não, 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 se não não saímos daqui por isso, em baixo tem USB-C com carregamento super rápido, isso aí foi impecável mas não tem a ligação de áudio 3.5mm para ligar os teus óculos cortadores ou a um sistema de som mais antigo, é o que há tens sim um donglezinho na caixa portanto é engraçado um smartphone de gama média já estar a perder o Jack 3.5 normalmente era só os topo de gama da Xiaomi, a gama Mi Mix e o Mi 8 ou o Mi 7 quer dizer, o Mi 7 nunca existiu, esquece mas só os topo de gama altos gama alta, topo de gama, todos são... e em baixo tens um altifalante e o som não sai à frente portanto sai simplesmente da parte de baixo compreendo, também não tinham aqui muito espaço mas pronto, para quem gosta de consumo multimédia que é o meu caso, era muito mais interessante que tivesse o som também a sair à frente se bem que no Mi Mix 3 a Xiaomi tirou isso portanto... não sei como é que vai ser no Mi 9 que não deve demorar muito para sair, por acaso já devem estar a começar os primeiros rumores mas bom, continuando aqui de lá temos uma ranhura para os dois cartões de rede por ser um Dual SIM e permitir ter dois números diferentes a funcionarem simultâneo e um deles pode ser trocado por um cartão micro SD para expandir, neste caso, os 64 GB de armazenamento há outras versões com RAM diferente, armazenamento diferente já sabes, vais ter o link na descrição para veres isso tudo também as diferentes cores escolhe o método de envio para não parar na alfândega e é isso dizer-te então que ele é um smartphone muito leve também pelo facto de ser vidro, é mesmo muito agradável quase que nos enganem relativamente ao desempenho que aqui está dentro porque é muito bom e esta parte da frente, quase toda a ecrã com a notch é muito boa por falar em ecrã, é de 6.3 polegadas resolução Full HD Plus IPS LCD já agora, essa é uma diferença importante em relação ao Mi 8 SE cá está ele este senhor tem ecrã AMOLED portanto, tem cores mais saturadas os pretos são mesmo pixels apagados então é diferente e é mais pequenino também como estás aqui a ver, não é que era mais pequeno mas hoje estamos a falar do Mi 8 Lite não nos vamos dispersar e vamos passar então à câmera bom, à frente, 24 megapixels os resultados são aquilo que já estaríamos à espera se viste o vídeo do Mi Mix 3 que também é de 24 megapixels embora o Mi Mix 3 esteja auxiliado por uma câmera frontal de 2 megapixels portanto, são duas frontais e tem ainda um flash este Mi 8 Lite não tem flash, só tem uma câmera mas os resultados são muito idênticos atrás, a mesma coisa temos fotografias com boa definição com alto contraste e saturação também no entanto, tem o problema da Xiaomi que é nas zonas mais escuras está demasiado escuro e nas zonas mais claras onde há mais luz está sobresposta e esta é uma realidade que eu conheci agora com a OnePlus com a OnePlus 6T frente a frente com o Mi Mix 3 fotografias no mesmo sítio com as mesmas condições, a OnePlus soube realmente melhorar a fotografia com a tecnologia deles enquanto que a da Xiaomi tem ainda que ser bastante aperfeiçoada por isso, deste aspecto, é aquilo que se poderia esperar de um Xiaomi por este preço, vou ser sincero, não me queixo temos que considerar que o OnePlus é muitíssimo mais caro que o Mi 8 Lite portanto, não é sequer uma comparação justa o Mi Mix 3 sim, porque são os dois do mesmo preço mas lá está, vemos as tendências que a Xiaomi faz na correção da cor da fotografia aplicam-se também às gamas médias relativamente ao vídeo, grava a 4K a 30 frames por segundo mas não tem estabilização de imagem portanto, fica assim tremida isso é realmente uma pena mas é o que este Xiaomi tem neste caso, mais uma vez a OnePlus é das melhores se não mesmo a melhor neste aspecto com a estabilização eletrónica se bem que diminui um bocadinho aquilo que está a ser gravado a área à volta, não é? e para quem vai perguntar, sim, tenho ativado aqui a opção de estabilização de imagem relativamente ao slow motion, grava a 120 fps a 1080p portanto, Full HD com muito bom slow motion e então, em termos de câmera, não me queixo de forma nenhuma simplesmente tens aqui os resultados para poderes avaliar e já ficas a saber com aquilo que podes contar não, não era para rimar por dentro, temos então Android 8 com a MIUI 10 sim, ao visto bem, há smartphones com a MIUI 10 que já têm o Android 9 como é o caso do Mi Mix 3 no MIUI 8 Lite, não temos a MIUI 10, atualizada, versão global, estável mas como veis aqui, não tem nenhuma atualização lá está, aqui na MIUI eu não quero carregar muito nesta tecla porque acho mesmo que é uma questão de gosto pessoal muitos de vocês já me disseram que preferem a MIUI portanto, aqui é aquilo que estarias à espera sim, é verdade, tem alguns bugs bem, o Android puro também há de ter os seus neste caso, aquilo que mais me aborrece são mesmo as notificações e algo que reparei também foi o GPS sempre ligado e já não é a primeira vez que eu reparo nisto também no Mi Mix 3 ele estava continuamente a ativar o GPS com a MIUI Fit isto porque eu uso o relógio da Xiaomi, o Amazfit Bips visto os meus vídeos sobre isto e aqui eu não compreendo a aplicação da Xiaomi é feita pela Xiaomi o smartphone da Xiaomi é feito pela Xiaomi a MIUI que está na Xiaomi é feita pela Xiaomi porque é que eu estou a dizer tantas vezes Xiaomi? porque no teste de bateria que fiz teve um resultado... consegui 5 horas e 40 de ecrã mas 4 horas dessas eram com o GPS ligado eu não percebi porquê eu via sempre lá o iconzinho era a MIUI Fit que estava a tentar ligar o GPS eu não sei porquê, não faz sentido nenhum no OnePlus isso não aconteceu no meu Mi Mix 2S não aconteceu no meu Mi Mix 3 e neste Mi 8 Lite sim, aconteceu e estava a consumir muita bateria muito bem, 5 horas e 40 está bastante abaixo daquilo que eu falei no Mi A2 eu já tinha dito que o Android Pure tinha melhor gestão de bateria do que a MIUI da Xiaomi mas quis ser isento e fazer um teste com GPS desligado pois foi ainda pior mostro os resultados porque tenho os resultados dos dois guardei-os todos e sinceramente não compreendo a bateria parecia voar 4 horas de ecrã apenas com a mesma utilização que eu costumo fazer do Wi-Fi sempre ligado, o brilho a meio ou a baixo enfim, sempre tudo igual, não percebi e mais uma vez foi a Mi Fit a gastar imenso a Xiaomi pode dizer o que quiser a aplicação é deles a interface é deles, que é a MIUI portanto, é um problema da Xiaomi mas sinceramente não me interessa tanto de quem é que é o problema de quem é que é a culpa a verdade é que se tu comprares este smartphone vais ter fraca bateria e é só isso que me importa é recomendar-te um smartphone que tenha boa autonomia no Mi A2 eu não tive este problema talvez seja defeito da minha unidade quem sabe mas estes são os resultados que eu obtive por isso, se adquirires um tem cuidado de ver noutros reviewers se eles também tiveram este problema de fraca bateria lá está, como te disse pode ter sido este modelo que me calhou eu não sei agora, não fiquei desapontado porque de facto já estava à espera a MIUI não é ótima pelo menos na minha experiência pessoal não é fantástica a gerir a bateria o Android puro é melhor o Mi A1 confirmou isso o Mi A2 está a confirmar agora até porque eu já tinha tido o Mi 6X e comparei-o com o Mi A2 e podes ver este vídeo e já agora ainda sobre esta questão do desempenho importa dizer que tem um processador de média gama mas muito bom que é o Snapdragon 660 que é o mesmo que encontramos no Xiaomi Mi A2 agora, aqui uma questão que eu reparei é que não é assim tão rápido ou então estou mal habituado ao Mi Mix 3, Mi Mix 2S OnePlus 6T Pocophone tem todos o Snapdragon 845 que é o mais rápido atualmente e algo que eu reparei é que abre algumas aplicações assim, algumas transições a mudar de aplicação o que for não é assim tão rápido como estou habituado enfim pode ser realmente uma questão de hábito meu ou então a MIUI que está um pouco pesada demais não sei agora vai correr tudo o que tu quiseres sem problema é um média gama como te disse alto por isso desse ponto de vista estás tranquilo mas enfim com isto chegamos ao fim não, não te quero dizer qual é que deves comprar se este ou o Mi A2 eu vou manter a minha recomendação porque o Mi A2 tem mais atualizações durante mais tempo e em princípio terá menos bugs mas se tu me disseste Tiago, mas eu prefiro o Mi 8 Lite então nem vale a pena ver-se o outro vídeo é o Mi 8 Lite que tu deves comprar repara que há muita gente que diz Tiago, mas eu não concordo porque eu prefiro aquilo e não sei o que e etc ok, mas estes vídeos são para ajudar quem ainda não decidiu quem não sabe o que comprar quem já sabe o que comprar não faz sentido ver estes vídeos porque lá está se eu já decidi como o novo smartphone vai ser tal não vale a pena ir ver vídeos do iPhone XS Max porque eu já sei que não vai ser esse o smartphone para mim e simplesmente ir para lá para os comentários mandar hate e não vale a pena mandar hate porque é feio e perdes tempo e tu tens coisas mais interessantes para fazer por exemplo o BXA agora, aquilo que eu queria era perguntar-te a ti nos comentários qual é que seria a tua escolha Mi 8 Lite ou Xiaomi Mi A2 eu acredito que em termos de câmera os resultados não estão muito longe nos dos outros há quem diga que o Mi 8 Lite tem melhores resultados talvez mas nunca será uma diferença muito acentuada por outro lado para mim o Mi A2 é mais estável em termos de bateria em termos de Android com as atualizações com as funcionalidades todas e custa menos 20€ o que é sempre bom mas o mais importante e volto a repetir isto é tu escolheres o smartphone que tu queres por isso aquilo que tu queres é o Mi 8 Lite eu não te vou convencer a comprar o Mi A2 escolhe esse mas agora diz-me nos comentários qual é que escolheste e porquê e se é o que eu gostava de saber já sabes que vais ter os links todos na descrição e se gostaste deste vídeo não te esqueças de deixar um like e se adoraste então subscreve para não perder os próximos vídeos muito smartphone e muita coisa boa estou para te trazer porque tenho estado atento àquilo que vocês me têm pedido por isso fica por aí não vais mesmo querer perder e pronto por hoje é tudo muito obrigado e para ti um bom chá até ao próximo vídeo e para ti